Galera, videozinho rápido, tá? Abrindo aqui o e-mail que a Gremory mandou Vamos lá, vou desde o início Lá em cima, vou mostrar pra vocês Tem muita coisa que vai ter agora em outubro Tá? Lembrando que a atualização Começa amanhã Amanhã a atualização nova chega Bom, é outubro é o mês Da semana nova que vai chegar Que é Ribico, chega amanhã Ok? Bom, aqui tem o Coop Battle Tá? Que ele vai ser lançado Dia 17 desse mês Batalha Coop Comemoração há 3 anos Vai ter o Event Shop de Halloween, beleza? Então a gente vai Trocar alguns itens por outros Ó, tem Cristal Tem Cristal Mirage Também tem Ficha de Rotação Bem legal isso, né? Vai entrar no dia 3 Amanhã, amanhã começa então o Event Shop também É... Que que é isso aqui? Não sei Essas skins já estão disponíveis lá Não sei o que que é isso É... Golden Pass, Kirara Que vai chegar Amanhã também, né? Aqui, Event Quest Tá? Com a Lillian como protagonista do Event Quest Nova suporte vai estar disponível Também a partir de amanhã Não, dia 17 Dia 17 Dia 17 vai ter Event Quest Tá? Então dia 17 Essa suporte aqui Eu não sei o que que é Não faço a menor ideia Parece ser suporte Pode ser uma skin Não sei Skin da Felice Já pensou? Mas não sei Aqui uma suporte Eu acho que é suporte essa daqui Porque essa aqui também é suporte De Halloween da Su É... Tem novas suportes que vão chegar Outras repetidas Tá? É... Pacote Lendário Plus Da skin Da suporte Da arma Da Azag Vai voltar essa skin também Essa outra skin Tudo por pacote de 31 dólares Vai voltar o... A skin e o pacote Eu acho de Halloween Que é a skin lendária Plus Da Sakura Vai chegar Novas skins São essas duas Acredito que seja Por gema 350 gemas Eu acho Tá? Da nova coleção Que vai ter Daora Azag e Oboro Lembrando que Oboro É um grande nome Pra estar sendo É... Cogitada O último rework do ano Tá em novembro Vai ter um rework em novembro De uma matemania Em dezembro Vai ser a última matemania nova Que vai chegar desse ano Tá? É... Aqui temos Eu acho que são skins Ou suportes Tá? Ah, aí são skins Tá? Skins de Halloween Da... Da... Qual que é o nome dela? É... Puta, esqueci Que tem um robozão lá Shizui E Skin Da Shizui E skin De Halloween Da... Ribico Vai retornar Essas skins de Halloween Que são por gemas Muito legal Vai retornar Essas também E essas também Que são por gemas Tá? Tudo aqui tem a data bonitinha E esse código Que eu já coloquei Pra vocês Na aba comunidade Tá? Esse código Que a gente ganha Três fichas De gacha limitado Bom, é isso galera A novidade São as skins Óbvio As suportes Que vão retornar Suportes novos Que vão ter Mas essa daqui Que eu não sei O que é Vamos descobrir Só dia 31 Vai descobrir O que é isso aqui Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau!